Fala, Alejandro. E aí, tudo bem? Bom, como é que você tá? Tô bem demais, ué. Bora fazer uma moda? Bora. Toca qualquer um aí, vamos lá. Já se faz um homem, então, bora? Bora. Já sou quase um homem, sou agora o que exergui. E a vida ficou mais difícil que aprendi a chorar depois que eu cresci. Já sou quase um homem, que tenho que aprender. A enfrentar meu próprio mundo, esquecer de tudo, sobreviver. De manhã eu olho no espelho, alguma coisa que está pra acontecer. E eu não filmo a célula em meu rosto, coisas que ainda não sei entender. Seu olhar pergunta tanta coisa, só o silêncio está em minha volta. Ele é grande demais, entender que eu preciso de uma resposta. E eu não filmo a célula em meu rosto, só o silêncio está em minha volta. E eu não filmo a célula em meu rosto, só o silêncio está em minha volta. Só agora eu percebi Ainda bem que você é meu grande amigo Eu estou aqui De pensar mais um pouquinho em nós dois De contar o jeito que a vida é E nem sempre quando a gente esquece um filho É porque a gente quer Já sou quase um homem Só agora eu percebi Ainda bem que você é meu grande amigo Eu estou aqui Gostei demais Valeu gente, tchau 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 Tchau